A violência em escolas públicas e privadas de todo o país aumentou no pós-pandemia. Um levantamento da ONG Nova Escola, em parceria com o Instituto Ame Suamente, mostra que 7 em cada 10 educadores veem o ambiente escolar como o mais violento. Testou com uma disciplina nada tradicional, porém necessária, convivência ética. Foi implementado desde 2020 e são aulas que a gente procura estimular o diálogo. Nesse diálogo, nós queremos também que os alunos estejam dispostos a escutar. Uma vez que a gente escuta, a gente consegue também ter uma noção maior do assunto e a gente tem condições de argumentar e, às vezes, contra-argumentar. A aula semanal é direcionada a alunos do Ensino Fundamental 2. Cada sala ainda conta com grupos formados pelos próprios estudantes que ouvem e debatem questões cotidianas trazidas pelos colegas. Letícia é membro de uma das equipes do oitavo ano. Eu sinto mais parceria. Por exemplo, se tem uma pessoa que ela é excluída, alguém fala com ela. E eu acho que isso é função da equipe de ajuda. Tipo, incluir a pessoa que é excluída. As duas iniciativas integram um projeto de educação socioemocional desenvolvido nesta escola particular da Zona Sul de São Paulo desde 2020. Um dos objetivos é prevenir e enfrentar situações de violência, que tem se tornado um desafio cada vez maior na visão de educadores. É o que mostra uma pesquisa feita com mais de 2.700 professores e funcionários de escolas públicas e particulares de todo o país. Sete em cada dez notaram um ambiente mais violento após o ensino remoto, entre os próprios estudantes e também contra quem trabalha nas instituições. Isso acontece em grande medida porque é uma mudança muito grande você estar isolado só no seu ambiente familiar, com as pessoas que são mais próximas e de repente estar de volta à escola, que é um lugar que exige muita interação. Então, uma criança, um adolescente, está o tempo todo na escola com outras 30 crianças, convivendo, discutindo, interagindo muito intensamente. Oito em cada dez educadores relatam ter sofrido agressão, sendo a verbal a mais prevalente. Seis em cada dez temem pela integridade física ao repreender um aluno. E um em cada três considera a violência uma ocorrência diária no ambiente escolar, provocada principalmente por alunos e famílias. Mas a metade deles ainda admite não ter recebido formação para enfrentar essas situações. O que parece estar acontecendo é uma banalização da violência. Na medida que é tão prevalente, então o que a gente precisa fazer é criar nas escolas ambientes seguros, buscar novos contratos em que essas coisas não são permitidas e que um pode ajudar e apoiar o outro. Renato é membro de uma das equipes de ajuda e entende que escutar os colegas faz diferença na convivência escolar. É mais fácil de detectar alguém que está com problemas ou alguém que possivelmente pode fazer alguma coisa. Dá mais segurança para os alunos. Obrigado. 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 Obrigado.